Fiz esse vídeo para mostrar de forma resumida o meu percurso até o meu trabalho, ou seja, eu vou de casa até o trabalho enquanto eu falo com vocês. Bom, o objetivo desse vídeo é para falar que o canal Piccolo Neto está fazendo 5 anos de vida, o que me deixa muito feliz porque eu consegui por 5 anos publicar vídeos mensalmente, depois passou a ser duas vezes por mês e agora toda semana tem pelo menos dois vídeos. Isso me deixa muito contente porque eu consegui manter o canal por todo esse tempo. Eu poderia ter desistido pelo meio, teve uma época que eu até pensei em desistir, o canal parou de crescer depois de um tempo, mas eu fiquei, ainda tem novos inscritos e o mais importante é que tem um pessoal, que provavelmente você que está assistindo faz parte disso, que acompanha os vídeos, isso me deixa muito feliz, sabe? Eu moro bem perto do trabalho e perto dessa igreja aqui atualmente, a Igreja do Pilar, no caso aqui em Ouro Preto, no bairro Pilar. Então, por isso vai ser um vídeo bem curto, já que eu moro perto do trabalho. E nesses 5 anos eu consegui fazer o resumo de quase tudo de oficial de Dragon Ball. Ainda faltam algumas coisas, mas ainda tem um tempo, né? O canal ainda não vai acabar, eu tenho ideia para vídeo para os próximos 5 anos pelo menos. Nesse tempo eu resumi todo o Dragon Ball Clássico, todo o Dragon Ball Z, todo o Dragon Ball GT, quase todo o Super, falta só a saga Granola, inclusive a saga Moro e o filme do Super Hero, já resumi também, como vocês já podem ver no canal. E animações eu fiz do Among Us com o Dragon Ball e também do Piccolo Neto, a primeira temporada inteira. Nos próximos anos eu espero terminar tudo de oficial de Dragon Ball, a fanfic inteira do Piccolo Neto, e também resumir histórias, outras coisas também que eu faço, né? Além de resumir sagas, eu também faço várias outras coisas no canal, e eu vou continuar fazendo. Então mesmo quando acabar os resumos, ainda vai ter muita coisa para fazer, mas ainda tem muita fanfic para resumir, tipo a do Dragon Ball Multiverso, o Dragon Ball AF, jogos de Dragon Ball. Então não se preocupe que o canal está realmente muito longe de acabar. Mas infelizmente que eu já cheguei no trabalho. Atualmente eu trabalho bem ali, deixa eu tentar focar aqui. Ó, vocês podem ver que eu moro bem perto do trabalho mesmo, porque essa aqui é a igreja do Pilar, que eu mostrei a frente e agora estou mostrando a parte de trás dela. É só contornar a igreja basicamente que eu chego no trabalho. O pessoal me viu filmando e gritou. Acontece. Eu não sou muito acostumado a me filmar, eu não sou acostumado muito menos a me filmar na rua. O canal foi lançado em 2 de setembro de 2017, e por isso agora na sexta-feira vai fazer 5 anos. E para comemorar, na própria sexta, no dia do aniversário, vai ter o resumo da minha vida, e no dia seguinte vai ter o vídeo explicando como fazer vídeos. Ou seja, dois dias seguidos com o vídeo. Um vídeo extra para vocês aproveitarem. Então, sexta e sábado, acompanhem o canal. Sexta-feira o vídeo vai ser publicado às 5 da tarde, e sábado, como sempre, 1 da tarde. E os dois vão ser estreia, então vocês vão poder acompanhar junto comigo a divulgação dos vídeos. Infelizmente, nesse tempo de 5 anos, o canal não conseguiu chegar nem a 10 milhões de visualizações, mas chegou perto. E nem a 60 mil inscritos, mas chegou perto. Bom, mas de qualquer forma, o canal é feito com carinho, sem intenção de ser um projeto para a minha vida, como vocês viram, eu estou indo para o meu trabalho, eu tenho meu emprego normal. O objetivo é só um hobby mesmo, e eu espero que ele divirta, porque ele é focado mais em quem é muito fã de Dragon Ball. Porque quem gosta de Dragon Ball não vai se interessar, é mais para quem é muito fã e quer acompanhar, sabe, todas as sagas, todos os filmes. Eu já resumi todos os filmes de Dragon Ball Z também. Faltam os filmes de Dragon Ball Clássico, mas eu já comecei, publiquei o primeiro, e ainda esse ano termino todos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.